Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são a brinde mais top, cara. Bora lá. Falei pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET, estou com 100 dólares. E, mano, hoje eu vou tentar uma ideia de vídeo aqui diferente, cara. Eu vou ver se com 100 dólares é possível proftar na caixa covert. Será que é possível? Então, mano, eu vou abrir 10 coberts exatamente. Talvez eu venda depois se der pro prejuízo, mas vamos ver se com 10 dólares. Com 100 dólares é possível proftar na caixa covert, beleza? Lembrando que eu vou diga-me aí pra ganhar alguns e não mais o bônus, mais tudo e tudo massa. Bora lá então. Mano, uma covert, vamos ver o que vem pra gente. Tá, primeira covert deu prejuízo, não foi legal. Dei uma MP7 de 3 dólares, perdemos 7 e pouco. Próxima covert, mano, uma CMOV, uma PINJEC, uma HICEF, um TUDEFY, tem muita skin boa. Viu outra MP7, aí não. Não, não é o Covert, aí não o Covert. 3,35. Vamos outra Covert. Outra MP7, será que a gente vai tirar 10 MP7, mano? Não, não tô acreditando no Covert. Fala isso comigo não, Covert. A Battlestar, Desert Strike, ela não paga pra mim, é 5 dólares isso daí. 13 dólares, veio pra você daqui e pagou, que é 13 dólares. Só que a gente tá uns 7, 21 dólares no prejuízo, 25 dólares no prejuízo já, cara. Veio uma Shunt Tipos Fire, essa daí pode vir cara pra caramba ou pode vir barata. E ela veio pra gente, 13 dólares. Tá, tá bom, profite. Não vou reclamar, porque o Profite recuperamos um pouco, mas estamos no prejuízo ainda. Essa daí é ruim, cara. Pode ter vir 22 dólares, mas a chance é baixíssima, cara. Veio 10 dólares. Tá bom, pagou. Pagou 2 centavos. Tá ótimo. Vamos ver. Outra MP7, pegamos 5 ou 4 MP7 já. E ela está vindo tudo, 3 dólares. Veio 2 agora, só por reclamei. Aí, aí, velho. Vamos ver. P90 se move, pode vir até 40 dólares, nova de fábrica. 16 dólares. Ótimo, Profite. Ótimo demais. Vamos ver aqui. Angry Mob, ela normalmente vem 5 dólares. Beleza, gás, quantos que temos, cara? Começamos com o 100, estamos com 70, perdemos. Lembrando que se eu utilizar o código, seria 25% de bônus, mais 15% do bônus do NIC. Ou seja, 50%. Se eu depositar ali 50 dólares, eu teria 75%. Se eu depositar ali 70 dólares, eu teria 105%. Então, praticamente, eu teria depositado ali, é, foco um pouco, tô no Profite ainda, só que eu fosse pra frente, porque eu depositei. Saindo, eu sairia no Profite, porque as coisas valem mais fora do site, então eu estaria no Profite. Mas, eu quero mais, eu vou riscar. E eu vou fazer um contrato com todos os CMT7. Besteira, besteira, porque o contrato normalmente tá ruim, mas... 12 dólares no contrato, e veio pra gente... 4 dólares, tá. Deu ruim. Agora é tudo nada. Velho, eu vou fazer um figura de 10% pra essa AWP. Será que vem, cara? Só confio, velho. Não veio. Ficou perto. Tá, mano, eu figurei de malucos agora, gás, pra recuperar. Eu figurei de malucos, mais um de 10%. Mais um de 10%. Tem que vir, mano. Vamos ver. Eu já sei pela velocidade que ele vai, cara. Tanto figurei de que eu já fumei. Mano, eu tenho 4 skins pra recuperar. Tenho 4 skins. 26, 39, 52 dólares pra recuperar 100. Eu tenho que dobrar essas skins. Ou seja, eu vou colocar 16 pra 30. Não posso perder nenhuma, velho. 16 pra 30. Vai embora. Essa veio, beleza. Uma Imperatriz. Recuperamos ali já. 13 dólares. Beleza. Ganhei uma primeira. A segunda ali. 13 pra 25. Uma Anubis. Não, uma Frontside, velho. 51%. Beleza, veio também, cara. Veio também, God. God. Ganhei uma boa já. Já recuperamos bastante. Uma de 13 pra 25. Velho. Uma Leonor, vai. Confio, confio. Bora, vem, vem. Veio também, veio também. Opa, veio também. Calma. E uma de 10 pra 20, velho. Uma de 10 pra 20, velho. Aí. Tá, Multifire, velho. Não, uma Drumfire, velho. Eu confio, velho. Eu confio, velho. Venha, vem, por favor. Aí, não veio. Perdemos essa. Temos quantos, guys? Temos 79. Então, mesma coisa, a gente perdeu um. A gente tem 6 dólares. Eu vou tentar de 6 pra 12. De 6 pra essa Glock aqui. Por favor, ganha, cara. Feio. Beleza. 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 Então, nós temos quantos? Temos 91. Com os 30 e 50% de bono, a gente tá no Profit. Eu já podia parar por aqui, mas eu quero tentar Profitar mais. Pelo antes, aí, acima de 100 dólares, cara. É besteira, é besteira. Mas, bora lá. Uma... Vai, eu não vou deixar ele agora. Vem, vem. Não ganhou, guys. Mano, eu vou riscar tudo, guys. Guys, eu vou riscar tudo. Eu vou fazer uma tática. Não façam isso, velho. Eu tava no Profit. Não façam isso. Isso daqui é besteira que eu vou fazer, mas eu quero ser no Profit. Mano. Tudo nada, guys. Tudo nada. Se venho, ganho. Se perder, eu limpei. Por ganância. Bora lá. Bora, 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 bora. Me limpei, guys. Mano, culpa é totalmente minha. Fui ganancioso. Quando você deposita, você ganha 35% de bônus do código amigo. Fora o brinde aí de 15 a 300 reais que eu dou pra vocês. Mais 15% de bônus do amigo, 50%. Ou seja, vamos fazer um cálculo bem básico. 100 dólares que eu tava, dividido por 100. Vezes 50. Calma, calma. Ficou errado. 100 dólares dividido por 100. Certo? Correto? Dá 1. 1 dólinha. Correto? Você deposita 100... Não, não é 100 dólares que você tem que depositar. 70 dólares dividido por 100. Vezes 50. Aí dá 35. Então eu tava com 100 dólares. Se eu tivesse depositado aqui 65, 65 dólares, daria 32 mais 65. É, vamos dizer que 67 dólares que eu depositei, tava com 6. 67 dólares. Agora no final, eu tava com 91, ou seja, eu perdi 9 dólares do bônus e estava no Profit. Lembrando que as skins vêm mais caras fora do site. Exemplo. Essa imperatriz aqui, de 29 dólares. Beleza? Vou mostrar pra vocês. Vou explicar uma coisa que tem em um vídeo que não sabe. Essa imperatriz de 29 dólares, ela não é... Essa daqui é veterinária de guerra. Essa daqui é bem desgastada. Deixa eu verificar se é isso mesmo. Às vezes ela dá uma variada aqui. Opa, calma. Segundo teste. Tem press. Ela... Ela é uma food testa, essa daqui. Porque ela vem mais cara sempre. Ou é o earn of food test, uma das duas. Ou seja, ela viria no mínimo 5 dólares mais cara. Normalmente ela viria essa de 40 aqui, pra quem acompanha, tá ligado? Ela viria essa de 40, então gera 11 dólares de Profit. Então sempre vem mais cara, eu estaria no Profit, mas eu fiz nesse caso. Então é isso. Não que sejam gananciosos cara. Guarde seu Profit, beleza? Não que queira Profitar 3, 4, 5 vezes, velho. Não é assim que funciona a vida. Então é isso. É nóis. Valeu.